Olha só onde foi parar a motocicleta do Danilo Dias. Bom dia, senhores. Clodoaldo Souza e agente Pontes aqui do município de Breu Branco, departamento de Multi. Se encontra aqui uma moto com ocorrência de furto-roubo. Placa. NJJ 1832, final do chassi 9808, do município de Ribeirão Cascalheira, no Mato Grosso. Ela se encontra aqui no município de Breu Branco, no departamento municipal de Multi. Foi localizada pela nossa briosa polícia militar, conduzida ao DEPOL, a polícia civil, que conduziu agora aqui para o departamento de trânsito. Por gentileza, compartilhe esse vídeo para que possa chegar ao senhor Danilo Dias Guirra, de Mato Grosso. Por gentileza, compartilhe o vídeo até que possa chegar a esse cidadão, a esse proprietário desse veículo que venha buscar aqui o seu pertenço. Está aqui, as condições da moto em perfeita, as condições de uso. Beleza? Um forte abraço a todos e nossos parabéns aí às instituições de segurança aqui de Breu Branco, Pará. Tenham todos um bom dia. Quem souber informações do Danilo Dias, é só avisar para ele que a moto está longe, mas foi encontrada. O que acontece no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui. Comando Geral, o comando da notícia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto